Música Dentre todas as suas utilidades, a tecnologia também pode te ajudar a economizar quando for às compras. É o caso do aplicativo Onde Convém, que reúne encartes das principais, com as melhores ofertas de lojas, farmácias e supermercados que estão próximos a você. Ele foi criado na Itália em 2010 e chegou ao Brasil em 2015. E para falar melhor dessa estratégia, estamos aqui com o CEO e fundador do aplicativo Onde Convém, Alessandro Palmieri. Obrigado por estar aqui, Alessandro. Obrigado por me convidar. Obrigado, é um prazer. Então, como você veio com a ideia de criar essa aplicação e com que propósito? Ok. Bem, quando eu e o outro fundador do Onde Convém, do Onde Convém, o Stefano, nós realmente queríamos fazer algo juntos seis anos atrás. E então, nós olhamos para ideias sobre o que podemos fazer. Nós tivemos uma longa experiência de trabalhar no digital, como 15 anos de trabalho no digital. E nós percebemos que a revolução mobile, a revolução digital, realmente afetou muito a forma que as pessoas estavam conduzindo e-commerce, mas não eram realmente afetando em qualquer forma o que as pessoas estavam fazendo o seu próprio shopping, o seu próprio shopping, o seu próprio shopping. Então, nós achamos que havia uma oportunidade de aplicar o mesmo princípio de targeting, o mesmo princípio de eficiência e de measurement, que já foi aplicado para o e-commerce, aplicando isso para o seu próprio e-commerce, para o que as pessoas ainda fazem no shopping físico. Nós ainda acreditamos por 90% do turno. Então, ainda há uma enorme quantidade de vendas que acontecem offline, mas não realmente sendo influenciadas ou mesuradas online. É por isso que nós percebemos que havia essa oportunidade. Ok. E qual tipo de tecnologia é usada nessa aplicação? E como ela evoluiu desde essa criação? Ok. Quando nós começamos, nós só estávamos coletando os flyers, os retalhos, os catalogues de grandes e grandes e grandes retalhos. Então, inicialmente, nós só fomos focados no tecnologia juntos, no conteúdo mais automático, para não gastar tempo fazendo o trabalho. Mas, na última hora, nos últimos dois anos, nós começamos também a extrair toda a informação sobre cada produto, que pode ser encontrado no brochure, para que os usuários possam olhar para isso, e possam comparar os preços. E, na outra parte, o produto, se torna melhor a usar ele, porque ele monitora o que você clicou, o que você gostou, e então, ele mostra sempre o conteúdo mais relevante para você. Então, imagina, no real, físico, você só consegue ver o catalogo, que é o mesmo para todos, que não é inteligente de qualquer forma, e, normalmente, você não tem todos os catalogues disponíveis para você. Usando ONGECONVEM, você sempre recebe todos os conteúdos, de todos os produtos que estão ao lado de você, mas também o aplicativo alerta você e mostra o conteúdo mais relevante para você, targetado para o seu interesse, targetado para o seu shopping hábit. Então, agora, é mais sobre... Então, inicialmente, era sobre agregamento, agora, é sobre filtrar o conteúdo e personalizar o oferta tailored para cada perfil de usuário. E usando geolocación? Exatamente. Toda oferta é geolocalizada, para que seja mostrado para você, apenas se você puder ir e comprar na sua empresa. Ok. E qual é a diferença entre os benefícios para os consumidores e para os retalers? O consumidor recebe todos os conteúdos, todos os interesses que estão disponíveis para ele, perto de sua casa, perto de onde ele está acostumado a fazer o shopping. Então, para o consumidor, é uma questão de acesso à acessibilidade, é uma questão de ter todo o conteúdo tailored para o seu interesse. No outro lado, você tem os retalers que estão capazes de chegar aos shoppings com muito relevantes interessantes, em uma forma de meia, que eles não conseguem com o papel. Com o papel, você printa e esperava que alguém vai ler. Nessa forma, é claro que a pessoa realmente lenta a promoção e eles recebem muitos insights sobre como a promoção foi efetiva em delivering pessoas para o store. Porque nós podemos mostrar uma análise muito avançada com como cada e cada of the office foi feita de nossos usuários onde foi feita como tempo e atenção foi feita por o usuário e como efetivo foi para conviver para conviver as pessoas para ir à a casa. Porque nós podemos traitar os usuários até o shopping para saber se a promoção foi efetiva para conviver cada shopper para ir à a casa. Então, é a measurabilidade, tracking e insight. Então, é como aplicar a optimização e-commerce para o comércio offline. Ok. Então, além do Brasil, a ONG CONVEN é usada por milhares de consumidores em 7 outros países. What difference do you see in consumer habits and their relationship with technology in Brazil and those countries? Ok. Well, it's interesting because we found both differences in the end-user and differences in the retailers in the different market. For example, in Italy, a very, very important category is discount. It's discount category with the new players like Lidl, Aldi, which is something which was not existing 15 years ago and now is very, very popular and while in other markets we still don't see this kind of category taking a big portion of the shares. and on the other side for example, on the retailer side we, for example, in Italy, our core market where we started retailers still are used to print a lot of catalogs so they still rely a lot of printing and delivering this huge amount of catalogs and on the other side shoppers are still expecting these catalogs to be delivered up to their own up to their own houses. In Brazil we see in some way a more advanced market in terms of the way retailers dialogue with the shoppers because catalogs is not anymore used so widely a lot of retailers have cut a lot the amount of paper they print and distribute and they're looking for newer and more efficient ways to reach the customer and talk in a more targeted and relevant and measurable way. So in this way we may say that the Brazilian market is very interesting for us because in some way it's more advanced because retailers already made the choice and digital is really very important for them they want to switch investment to digital and so for us it's a huge opportunity not only to grow faster than we did in other markets but also to test a newer approach a more advanced approach that in other markets are still not relevant because they're still relying a lot on the paper flyers. And talking about Brazil what are the prospects for growth this year and are there any new features on the app here in Brazil or another launch is here? In terms of market you may say that in some way it's a challenging market because of course of the economic crisis which we also experience in Italy so it's not something which we've been shielded by but this also represents an opportunity for both us and for our clients because on one side you have consumers which are becoming very very conscious of their expenses and even if they don't have to actually save money they want to know that they made a smart choice that's why promotions and the promotion of nice brands in particular is very important for the consumer so they're really looking for promotion not just to save money but to be sure that in this kind of environment they did a good choice on the other side you have retailers that are forced now to really find efficient a smart way to reach consumers and that's how On G Convion comes in play because we are perfectly measurable perfectly on target we can deliver efficiency finally and so in this kind of environment efficiency efficiency is a very important word and in terms of features in terms of features we have many commercial features so on the client side for example we rolled out the opportunity to send proximity push when a user has entered a store and there is a particular promotion we can target him and so from the user side this means that he can be alerted by a very relevant promotion targeted to his profile when inside the shopping or when in just entering the shop we are also delivering the video in a few weeks the video format inside the app which is a great way for the consumers to be alerted about new products new promotions and also for the of course for our clients to communicate in a very popular format to an audience of shoppers so let me say these are probably the most relevant features that we just rolled out or that we are going to roll out in the short term so thank you for this interview Alessandro and good luck thank you very much and arrivederci conversamos hoje com Alessandro Palmieri CEO fundador do aplicativo Onde Convém que reúne encartes com as melhores ofertas que estão próximas a você até a próxima o 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 A CIDADE NO BRASIL